Vai o gírio, de amor e de esperança a terra desce Sem o teu famoso céu e sonho líquido A imagem do que o seu resplandece Continuante pela própria natureza Reserva esporte, parte do posto De teu futuro, esprevo e sagrado A terra adorada Em teu Brasil, és tu, Brasil, oh pátria amada Os filhos deste sol, és grande, gente Pátria amada, Brasil